Prova cancelada! A web aponta que faltou uma rodada! Karol Conká revela o jogo dela! E a treta tá a todo vapor! Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora! Pega a pipoca! Porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e do BBB21 pra você. Que acompanho Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanhou ontem aqui em tempo real todas as notícias sobre o BBB21, incluindo o choro de Camila De Lucas por causa do desentendimento dela com a Karol Conká e também com a Lumena. Ela explicou melhor depois, enquanto tudo tava acontecendo, o porquê as meninas estão ignorando, deixando ela de lado. Olha só! Ontem, a Camila tava falando sobre o lance dela com a Karol quando ela chorou no sofá, lembra? Então, ela disse o seguinte, olha... Já me questionaram sobre eu ser ou não uma mulher negra militante. Só que eu não sou radical, a minha militância é de outra forma. Então, entra numa questão de toco a gente ou não tá? Tipo, como assim tá contra a gente? Mas não é sobre isso, é sobre uma situação que aconteceu com você, no caso com a Carla, né? Ela tava conversando com a Carla. Não tava errada. Então, não tinha como eu passar a mão na cabeça da Karol só pelo fato dela ser uma mulher negra. E eu fui excluída por isso. Já questionavam se eu era uma mulher negra que lutava pelas causas das pessoas negras. Isso já foi uma pauta que eu já soube. O Lucas já veio me questionar sobre isso. Uma vez, eu conversei com um aluno, no caso a Lumina. Tanto que uma vez, ela falou que era difícil pra ela acreditar que pessoas da internet militavam. Porque ela achava que militância era militância de rua. E aí, eu conversei com ela. Cara, a gente tá na internet, eu uso as minhas redes sociais pra fazer movimentos. Porque eu tenho voz na internet. E ajudo as pessoas que estão na rua. Aí, antes das meninas abraçarem, né? A Viih Tube e a Carla abraçarem ela. Porque tava chorando por causa dessa situação. Ela disse, como se eu lutasse menos. Como se eu não tivesse tanta importância. Mas eu sei que eu sou. Eu sei que todas as coisas que eu contribuí. Eu sei que o fato de eu estar aqui já significa algo. Mas é horrível você ser questionada, entendeu? Enfim, é isso, gente. Vai passar. A Viih Tube disse que era super compreensível. E a Carla falou que realmente ela entendia. Mas que isso não era verdade. No fim da conversa, elas falam que não tem motivos pra votar em outra pessoa que não seja a Carol. Aí a Camila disse, sabe o que eu fico pensando? Eu hoje não teria motivos pra votar em outra pessoa. E a Viih Tube, eu também não. E a Carla, também. A Camila mudou pro quarto cordel. Ela já falava sobre essa mudança já há alguns dias. Babado, né? Bom, ontem por aqui eu também falei sobre a cara da Sarah. Enquanto via a Carol Conká cantando a música de Amy Winehouse. Foi olhando com a cara que ela fazia. E o jeito que ela cantava e tal. O Rodolfo também olhou com uma cara. Virou meme nas redes sociais e fez sucesso. Bom, eu te siguei por aqui. Acontece que depois, mais pra noite. Depois que todo mundo acordou. A Sarah representou o Brasil. E falou na cara de Carol Conká que ela tava cantando mal e desafinada. Sarah, te amamos. Projota também se envolveu em uma grande polêmica. Quando foi falar sobre a comida do Caio. As pessoas disseram que ele foi extremamente grosso. Que mesmo que ele não goste da comida. Existem várias formas de falar. E que chamar a comida de bosta não é legal. Foi ontem também que aconteceu uma situação bem chata com o Projota. Que pegou muito mal pra ele. Porque o Projota é aquela pessoa clássica chata pra comer. Que não gosta de nada. Que reclama do molho da pessoa. Chato. Muito chato. Pois é. Daí o Caio fez um estrogonofe na cozinha VIP. E chamou o Projota pra experimentar. Isso antes da prova do líder, né? Aí o Caio disse. Cara, você tinha que experimentar. E o Projota estrogonofe eu já experimentei. E o Caio, mas você nunca experimentou. E o Projota, é a mesma porcaria. Tem creme de leite. E falou que era branco. Não sei o que e tal. As pessoas falaram que se o Projota não gosta de estrogonofe. Tá aí mais um indício de que ele não é uma boa pessoa. E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários. Porque eu quero saber. O Negudi já tinha falado pela casa que precisava conversar com o Carol, com o Caio. Pontuar os posicionamentos dela dentro do jogo. Que pra ele não estão legais. E que podem sim estar prejudicando ela aqui fora. Ele falou sobre isso com a Carol. Mas pelo visto a conversa não surtiu nenhum efeito. O exemplo disso foram, né? Os episódios que aconteceram durante a madrugada. Quando ela falou com o pessoal. E debochou e tal. Ali mal falou. E depois virou as costas e já debochou. E falou mal. Se você não sabe do que eu tô falando. Eu contei todos os detalhes dessa história no vídeo que saiu hoje. Às 8 horas da manhã aqui no canal. Bem cedinho já tem vídeo. Pra você não perder nada do que rola pelo BBB21 dentro e fora da casa. Fica aqui no Já Contei. É só se inscrever. Clica no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ative todas as notificações. Que daí pronto você não perde nenhum lance. Porque eu, Juno Nogueira, junto todas as informações. Os vídeos picados que você viu por aí. As notícias soltas. Eu junto tudo isso. E em 10, 15 minutos você fica sabendo tudo o que precisa. Pra entender o BBB21. E exatamente agora você vai entender melhor o que aconteceu. Porque Nego Di conversou com o Carol Conká. Mas a conversa não surtiu efeito. Depois de madrugada. Eles voltaram a tocar no assunto. Olha só. Bom, foi ontem também que o Nego Di disse que ia falar com a Carol. E de fato ele falou. Mas eu acho que não vai surtir muito efeito não, tá? Ele tava conversando com ela na sala do BBB. E depois de ouvir o palpite dela sobre o jogo. Ela acha que o monstro da semana vai pra ela ir pro Nego Di. Agora não mais. Provavelmente. Porque ela é a líder. Aquela coisa toda. Bom, depois ele conversou com ela de novo. A gente já vai chegar lá, tá? Pois é. Ele começou a falar de uma situação que incomoda. Ele tem uma linha tênue entre estar machucada, ferida e se tornar o Lucas 2. Só que a Lumena pulou. E não concordou com essa fala. Diz que ele não deveria ter dito isso, não. Esse tipo de frase acho bom você abordar. Aí ele se defendeu. Estou sendo sincero perante o que as pessoas sentem. Estou falando o que vem no meu coração. A minha preocupação é ao redor. É que nem a Pocah falou. Tudo aqui é motivo. E a minha preocupação é ter esse cuidado contigo pela carreira que existe. Você entra aqui gigante e sai queimada. Não é o objetivo. Você tem que se policiar. Pois muito que bem. Resumindo o que aconteceu no final do dia de ontem. Início e tal. Pra gente fechar o ciclo de ontem e começar de fato a madrugada. Eu já contei o início da madrugada do vídeo que saiu mais cedo. E agora a gente vai falar sobre a Karol Conká. Bom, ela venceu a prova do líder e isso tá sendo super contestado. E a gente já vai chegar lá também. Só que ela, olha só, ela colocou a Carla Dias no VIP. E isso fez com que as pessoas na casa ficassem meio, né, achando tudo meio estranho. A própria Carla falou que não tava confortável em ter recebido esse convite. Pois é. Depois Karol Conká revelou pro Fiuk que tudo isso não passava do jogo. Só que o negócio é o seguinte. O Caio ouviu. Por quê? Vou te falar, olha só. O Fiuk tava reclamando há bastante tempo que tava na xepa, que tava ruim na xepa, que tava ruim na xepa. Ouviu também toda a reclamação de dona Karol Conká sobre a Carla. Todos os outros dias que a Karol tava falando muito mal da Carla. Quem tava ouvindo o Karol? Fiuk. E aí na hora de levar pro VIP, quem Karol leva? Karla. E não Fiuk. É claro que o Fiuk ficou chateado. E aí a Karol foi falar pra ele por que ela tinha feito essa escolha. Acontece que enquanto ela falava pra ele, o Caio ouviu. E foi lá e contou pra todo mundo. Numa conversa com a Karla Dias e o Rodolfo, o Caio disse que a Karol falou pro Fiuk. Você entendeu minha jogada? O Caio avisou pra Karla que essa escolha da Karol de colocar ela no VIP foi por estratégia. Aí o Caio disse. Não é por minhoca não, que nós temos intimidade. Falei só pro Tião, que no caso é o Rodolfo. E vou falar pra você. Eu fui fumar logo que acabou a prova. A Karol chegou no fundo e falou assim. Você entendeu minha jogada, né? Então assim, não foi de coração. Aí a Karla disse. Talvez ela queria perdão mais rapidamente. Aí o Caio. Só achei que talvez tenha sido massa. Mas na hora que rolou a palavra jogada, eu falei. Pra quê? Aí a Karla disse. Pra mim foi uma surpresa. Eu tô me sentindo muito deslocada lá. A Karla também falou que já se deu conta que o pessoal que tá no VIP agora é realmente um grupo. Que eles são um grupo fechado real. Pois é. Na prova do líder de ontem, o Arthur acabou vetando o Gilberto e também o Fiuk. E essa decisão foi muito contestada ao longo da madrugada. O Gilberto não gostou nem um pouco disso. Conversou com a Karla. E a Karla também falou pro Arthur que não gostou nem um pouco da decisão dele. O Arthur, por sua vez, foi lá e falou tudo pro Projota. Que também deu a opinião dele. O Gilberto disse que tá chateado com a decisão do Arthur e que tá com o pé atrás. Aí a Sara comentou que escutou da Karla Dias sobre o Arthur que ele vetou o Gilberto da prova. Aconteceu uma coisa entre ela e o Arthur com alguém. Ela falou que achava que o Arthur ia vetar essa pessoa que eles tiveram um problema. E ele não tirou. Logo, a Juliette falou que essa pessoa seria a Karol Conká. E ele não tirou. E ela ganhou. Agora corre o risco da Karla ir pro paredão. Aí ele vai ficar triste. Disse a Juliette. Só que a Viih Tube disse que acha muito difícil. A Karla não vai pro paredão. Ela não vai ser indicada. Já que foi puxada pro VIP. Ela vai colocar uma pessoa que ela acha que a torcida é fraca. Que sou eu. Eu tenho consciência disso. Disse a Sara. Daí eles concordaram que a Juliette também não vai ser indicada dessa semana. E que o Arthur, né, pode ter errado muito sério. E aí ele voltou a ser assunto. Estava sentindo que ele ia me vetar. Disse o Gilberto. Aí a Sara falou. O Arthur está me perdendo. Porque já é a segunda, a terceira coisa que ele faz. Foi na sequência que a Viih Tube falou de uma conversa que teve com ele. E aí a Sara disse. Eu já não confio mais nele. Primeiro me prometeu que quando ganhasse o líder ia me colocar no VIP. E não me colocou. Beleza. Vou desculpar. Daí ela segue falando que o Arthur comentou. E depois, né, que ficou falando do Gilberto e tal. E depois emparedou o Gilberto. E depois vetou ele. Ele está virando opção minha. E ele não era. Daí o Arthur foi, né, falar com a Carla. Foi falar pra... Daí a Carla falou pro Arthur que estava chateado. Eu não quero te influenciar. Mas você vetar o Fiuk porque achou que ele estava rindo de você? Desculpa, mas não foi certo. Porque não era nada com você. Ele estava rindo de outra coisa que o Negudi falou. A Carla ainda disse. Não sei o que é certo pra você, Arthur. De verdade. Eu tenho essa dúvida. Aí o Arthur disse. Eu não faço ideia do jogo do Fiuk. E a Carla jogou na lata dele. E você faz ideia do jogo da Karol? Foi daí que o Arthur foi contar pro Projota que a Carla ficou bolada com o veto dele. Aí ele foi falar. A Carla bolou comigo, eu acho. Aí o Projota perguntou o motivo. E o Arthur respondeu. Não sei. Eu tinha trocado uma ideia com ela sobre quem eu vetaria. Está ligado? Eu citei uma segunda possibilidade. E falei do Fiuk. Aí o Projota questionou. E ela achou ruim? Aí ele falou que não. Não ruim, mas não concordou. Aí o Projota fez uma outra pergunta, mas não falou nomes. Ela queria que fosse nela? Claro que ele está falando da Karol Conká, né? Aí o Arthur disse. Eu acho que sim. Aí o Projota falou. Não tem como ela ter esse tipo de influência. Se ela não tiver maturidade pra saber que ela não tem esse nível de influência ainda, aí não dá. É porque ela achou que iria votar nela. E tipo, não é. É muito mais fácil a Karol votar no Gil do que votar nela. Agora, impossível. E agora ela já mostrou que ela não vai. Foi durante a madrugada também que a Karol Conká começou a arquitetar a sua nova fic, a sua nova história, a sua nova loucura dentro da casa. Ela começou a falar e dar a entender que foi a Karla que começou a colocar na casa essa história de brancos contra negros. Oi? Ela disse que a Karla tinha dito que por ser branca e atriz, tinha que chegar devagar pra conversar com a Lumena. E depois do primeiro sinal, elas viram que não se davam bem. Foi também na madrugada que o Negudi conversou de novo com a Karol. Ele lembrou da desavença dela com a Karla Dias e daí ela disse. Não dá pra pegar esse caso e julgar como se eu fosse essa pessoa. E você tá fazendo isso. Aí logo ela falou sobre a conversa que teve com o Fiuk que ele teria dito que elas estão tratando ele mal. Não estou manipulando nada. É que tá todo mundo assistindo isso. Na sequência, ela fala sobre a conversa com o Fiuk que ele teria dito que as meninas estão tratando mal. Não estou manipulando nada. E está todo mundo assistindo isso. Foi daí que o Negudi disse. A conversa continuou e o Negudi relembrou do jogo da discórdia em que ele foi citado na dinâmica. Sem ter relação com as situações. E aí ele falou. Tu sabia, mais do que ninguém, que desde o início que tu tá falando pra mim que a mina está dando em cima do cara. E eu discordando de ti. Aí a Karol então disse que as pessoas deveriam esquecer esse assunto. E aí a Pocah disse. Então, envolveu muita gente. Assim como você, tem gente que tá magoado ainda. Ainda no quarto do líder, o Negudi falou sobre a relação da Karol Conká com a Viih Tube. E aí ele disse. Ela sempre se mostrou aberto o suficiente pra aprender. A minha luta hoje é pra que tu entenda que ela não é uma pessoa ruim. Pra que ela entenda que tu não é uma pessoa ruim. E pra que vocês fiquem numa boa. Adversárias com respeito. E que pare com esse pensamento de achar que tudo é para ti. Porque não é. Aí a Karol respondeu. Eu não penso que tudo é pra mim. Tanto que sou de boa com a Vi. Eu sou tranquila. A Lumena tava por ali, escutou a conversa. E disse que o Negudi tá sendo extremista no seu discurso. Depois, a Karol disse que entende o que ele tava querendo dizer. Eu falei que a conversa não tinha surtido efeito nenhum. Karol continua com essa mania de perseguição. E achar que tudo é contra ela. Que as pessoas estão contra ela. E que o Brasil todo está a favor dela. Ontem aconteceu a prova do líder. Essa prova super, hiper polêmica. Por quê? Porque tudo leva a crer que foi sim uma prova manipulada. Hoje pela manhã, uma nova história envolvendo essa prova ganhou força nas redes sociais. Por quê? Uma das regras era de que a prova teria 15 rodadas. E a prova teve 14 rodadas. Porque o Negudi foi eliminado logo de cara. Acontece que em nenhum momento das regras foi dito que se uma pessoa fosse eliminada, ficaria uma rodada a menos. E é esse ponto que a internet está batendo pra que a prova seja cancelada. Pra que a prova seja refeita. O texto das regras que está lá no site do BBB dizia Aí entra a parte da sorte, que é a nossa segunda etapa. De 1 a 15, eles escolheram os coletes. Eles vão até o centro da nossa prova e vão trocar de lugar com alguém. Eu chego ali e falo, vou trocar de lugar com fulano. Então vai lá, pega o lugar de fulano, fulano vai pro seu lugar. Aí joga o 2, joga o 3, joga o 4. E vai trocando de palavra, vai trocando de lugar. Quando terminar numa palavra específica, na 15ª rodada, na última rodada, é o novo líder ou a nova líder. A palavra que a pessoa tem que terminar é otimismo. Tem que parar, a pessoa tem que terminar na palavra otimismo e é o novo líder ou a nova líder. As pessoas apontaram que não estava escrito que a pessoa tinha que jogar só uma vez ou que a pessoa tinha que jogar mais de uma vez que ela podia repetir a jogada no caso número 1. Então ficou essa dúvida de que não teve 15 re-rodadas, foram apenas 14. E que por isso a prova precisava sim ser refeita. Bom, até o momento a Globo não se posicionou e Karol Conká continuou sendo a líder. E ao que tudo indica, é essa a decisão que será tomada. Ela será sim a líder da semana. Eu já falei por aqui que a dinâmica da semana também leva a crer que foi sim tudo manipulado. Porque dessa forma, Karol Conká é a líder, manda alguém que o público gosta. Esse alguém que o público gosta vai ter direito a contra-golpe e vai mandar alguém do outro lado, que é exatamente do grupo que o público não gosta. A casa vai votar e uma terceira pessoa vai fazer parte desse paredão triplo sem direito a bate-volta. E aí acontece o quê? O embate principal será entre a indicação de Karol Conká e o contra-golpe, pessoas de grupos distintos, de grupos opostos. Então, esse principal embate vai ser o grande, né? O grande momento das redes sociais, vai ser o grande foco do paredão dessa semana. E que por isso foi tudo de caso pensado, pra mandar um de cada grupo e no final das contas vai sair a pessoa do grupo oposto, porque muito provavelmente é isso que o público vai fazer. As pessoas disseram ainda que eles estão fazendo de tudo pra que Karol Conká continue no jogo e que mais provavelmente ainda o paredão falso será na próxima semana. E você, o que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo, daqui a pouquinho. Até mais, tchau, tchau!